Aí galera, mais um acidente aí ó, nas curvas da Barra do Turvo aqui, como eu falei né, imprudência não falta, são 17 horas e 55 minutos, Rodovia Reis Bittencourt, estádio de São Paulo, dia 12 de 12, 2014, sexta-feira, e avaliar aí mais um B.O.zinho aí, tomara que não seja coisa muito grave, pra gente passar rapidinho, que é muito cheio de curva gente, eu vivo fazendo vídeo falando pra vocês, pô diminua na curva, diminua na curva, você não vai perder muito tempo, é coisa de segundos, 15, 10, 5 segundos, e o pessoal anda que nem louco, isso aqui antigamente era muito, dava muito, tomava muito caminhão aqui, ele descia lá pra baixo essa ribanceira aí ó, provavelmente ele caiu lá pra baixo, sei lá o que, tá, ó lá, mas ficou pendurado rapaz, um 30 metros ali, 5 metros, complicada a situação ali, ficar com companheiro, hein, vou pegar aqui, olha aí, quase que o cara cai lá embaixo, deixa eu feio, olha só, é, sexta-feira o bicho é feio, chega sexta-feira, final de mês, é muita correria, muito desespero, o pessoal querendo correr, ir pra casa, aquilo ali, o que que você acha que é, aquilo ali? é velocidade, em curva, não dá pra explicar outra coisa, vai explicar o que aquilo ali? Então pessoal, demagar nessas curvas, respeita as curvas, respeita o seu limite, respeita o limite do caminhão, eu já falei, quando você estiver indo numa curva, você vê que a carreta vai te empurrar, não freia, não freia de jeito nenhum, que você vai dobrar todinha, procura acelerar, em vez de freiar, você acelera, ele vai endereitar, e vai deslanchar, isso aí, ou é muita confiança do motorista, velocidade, você vê, e tem um radar um pouquinho antes lá, que é um radar de 60 km por hora, vocês viram, então é, é pura imprudência, e não tá molhada a pista não, não tá molhada, e essa outra curva aqui também, que vocês vão ver ali pra frente, também é outra aqui, tombadeira pra caramba, a curva não tem culpa não, gente, a curva é, quem tem culpa, é quem tá atrás do volante, essa imprudência aí, é causada pelo motorista, não é pela curva não, olha aqui, essa aqui, ela é bem, bem fechada, vocês podem olhar ali do lado esquerdo, que vocês vão ver o que tem de, de arranhão aí, no asfalto, antes de caminhão tombar, caminhão, automóvel, toma de tudo aí, fica o registro aí galera, juízo pessoal, presta atenção, não seja afobado, você pode estragar seu dia, estragar seu emprego, estragar sua vida, sua família, tá te esperando em casa, você vai fazer uma besteira dessa, então por favor, vamos devagar, valeu galera, fica o registro aí, vídeo gravado em Full HD, uma resolução melhor, só que mais, mais pesada, então vou cortar aí, deixar ele meio curto aí, um abraço aí pra todo mundo, boa sexta-feira.